Transmitiram o recado de alguém que eu participava e dividia comissões e eu desafiei-os a apresentarem nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que saíram as comissões que me apresentem um documento comprovativo disso e no dia em que me apresentarem e não podem apresentar porque não existe, então sim eu deixaria o Fetólico do Porto. Mas como isso não existe, não apenas na cabeça de alguns, eu continuo no Fetólico do Porto.